Olá, eu sou o professor José Góes Silva, coordenador do Projeto 159 do Instituto Federal do Amapá. O Projeto 159 foi aprovado através do edital IFES nº 3 de 2020. Seu título é Aplicação de Arduino para Automação de Cultivo Hidropônico para Alunos da Rede Pública Municipal de Laranjal do Jair, Amapá. A equipe do Projeto 159 é formada pelos professores Andressão Batista, Eberaldo Neto e professora Patrícia Freitas. Além dos quatro professores gestores, nós contamos também com o apoio do multiplicador, o professor Eronilson Souza, professor da Escola Parceira, a Escola Municipal Raimunda Capiberibri. Contamos também com o apoio das três alunas bolsistas, as alunas Jéssica, Adriele e Flávio. O projeto foi idealizado através da realização de oficinas. Essas oficinas ocorreram através de parcerias com professores, tanto do Instituto Federal do Amapá quanto de outras instituições. Podemos destacar entre os parceiros o professor Tiago Farias, do IFMA, o professor Hudson Silva, do IFAP, a pedagoga Kelly, do IFAP, a professora Anacásia Lima, da UNIT-AL, a administradora e professora Daisy Ribas, da Gerenza Consultoria e Cursos, no Estado de Pernambuco, e do professor Lucas Ramalho, da UNEMAT. As oficinas foram divididas em três temáticas principais, todas relacionadas ao tema do projeto 159. A primeira temática foi a da automatização. Para isso, nós contamos com o apoio dos professores e também gestores do projeto, o professor Everaldo e a professora Patrícia. E ainda contamos com o apoio do professor Hudson. Já na segunda temática, nós tratamos sobre as metodologias ativas. Então, nesse caso, nós contamos com o apoio das professoras Daisy e Anacásia. Além das oficinas, nós também realizamos um curso que foi idealizado e disponibilizado pela pedagoga Kelly, do IFAP. Na terceira temática, foi discutido sobre tudo o que está relacionado ao cultivo hidropônico em hortaliças. Para isso, as oficinas contaram com o apoio do professor Tiago Farias. Finalizada a etapa de formação, através das oficinas e com o apoio dos nossos parceiros, nós iremos, a partir de setembro e início de outubro, realizar o atendimento da nossa primeira turma. O atendimento ocorrerá todo em formato online, dadas as condições sanitárias e de saúde do nosso país. Além do atendimento aos alunos da escola parceira, as nossas alunas bolsistas, nesse segundo semestre, irão dar início à escrita do primeiro artigo científico do nosso projeto. E para isso, elas vão contar com a orientação dos quatro professores gestores do nosso projeto. Assim, nós agradecemos a FACTO, a UIFES, a UIFAP, a CEMED Laranjal do Jari e ao Ministério da Educação por todo o apoio. E a vocês que viram o vídeo do projeto 159, o nosso muito obrigado.